Vem Piranha pro escritório, vem Piranha Vem pra região 5 sua filha da puta, aproveita que hoje é seu dia de sorte Na região 5 sua filha da puta, vai GS, manda pra elas No escritório tu fode, na região 5 tu fode No escritório tu fode, na região 5 tu fode No escritório tu fode, na região 5 tu fode No escritório tu fode, na região 5 tu fode Eu vou jogando a xerequinha, ia 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 Por cima da tua pica, ia, ia, ia Faz passar, passar a linguinha, ia, ia, ia Que eu tô ficando molhadinha, ia Eu vou jogar na xeretinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia Faz passar, passar a linguinha, ia, ia Que eu tô ficando molhadinha, ia, ia Ela vem pro escritório achando que é tão moleza Ela vem pra região seca, jogando o G.H. é papo O DJGS, botou sua porrada seca O GS de Vila Velha, botou sua porrada seca O DJTH, botou sua porrada seca Tomar jada na bucita, Tomar jada na bucita Tomar jada na bucita, Tomar jada na bucita Tão senta um vídeo e fudeu Tomar jada na bucita, bucita, bucita Tomar jada na bucita, por aí é porra Tomar jada na bucita, bucita, bucita Toma uma jada na buceta, é que tá aí, porra? Puxa o black de cinco Puxa o black de cinco Não usar o black do escritório Não usar o black do escritório No escritório é noite e esse fim Desfaz a mangonha e bola o fim Fogo na filha, fica tranquilo E com a piranha no quarto que tá geladinho Pode vir por cima que eu foco por baixo Já volto por baixo, eu sou teu macho Tu por cima e eu por baixo A sequência de vapo Vapo, 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 vapo A sequência de vapo, vapo Vem piranha pro escritório, vem piranha Vem pra região cinco sua filha da puta Aproveita que hoje é seu dia de sorte Na região cinco sua filha da puta Vai direto e manda pra ela No escritório que fode Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Passa, passa a linguinha, ia, ia, ia Que eu tô ficando molhadinha, esse mundo praia Eu vou jogando a xerequinha, ia, ia, ia Por cima da tua pica, ia, ia, ia Passa, passa a linguinha, ia, ia, ia Que eu tô ficando molhadinha, esse mundo praia Ela vem pro escritório achando que ia ter moleza Ela vem pra região se caixou porque a garra é papo O DJGS botou sua porrada seca O GS de Vila Velha botou sua porrada seca O DJTH botou sua porrada seca Toma arjada na bucita 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 É puta aí, é porra Toma arjada na bucita Toma arjada na bucita Toma arjada na bucita É puta aí, é porra Puxa o Black de 5 Não usar o Black do escritório Não usar o Black do escritório